e olha só galera estou aqui no pé de carambola observe que a safra foi boa esse ano tem várias carambolas aqui maduras já no ponto de ser colhida para estar comendo aí com sal fazendo suco é o 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto